Bom dia, boa tarde, boa noite, meus quarentenas e quarentenas e meu povo e minha pova. Vocês estão bonzinhos? Então, voltamos aí depois de alguns dias para corrigir aquela atividade que eu deixei para vocês fazerem. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham assistido o último vídeo que eu me mandei para vocês com todas as regrinhas que a gente vai usar para poder fazer a correção dessa atividade agora. Vamos lá? Então, a primeira questão está. Completa as sentenças usando os seguintes verbos. Cause, close, drink, live, open, speak, take place. Pronto. Na letra A já está respondido. And speaks German very well. Pronto. Por que é speaks? Porque and... Vem aqui, and... Ana. Vamos traduzir assim. Speaks. Fala. Ou seja, Ana é ela. E ela é she. Daí, terceira pessoa do singular recebe o s. Ok? Vamos lá. I never cough. Coffee é café. Café é bebê. Então, vai ser o que aqui? Vai ser... Ó. Drink. Vai ser drink. Ok? Vou botar um sublinhado. Então... Sublinhado. Que não vai aparecer. Aí. O de underline. Drink. Certo? The swimming pool At nine o'clock And At half past six Every day Então A piscina A piscina Ela abre As nove E fecha Seis e meia Todo dia Qual verbo vai ser utilizado aí? Piscina Abre Open Eu já falei Sem querer e querendo Eu já falei Open Vou até Apagar aqui Open Control U Beleza Open Abre E aqui Se ela abre Ela Fecha Só que A piscina Open Bota aqui A piscina É ela Então Fica Open Ela A piscina E Como ela abre Ela fecha Close Ok? Letra C Bad driving Many accidents Então Os maus motoristas Motoristas ruins Barbeirão Aí Eles causam Muito acidente Então Bad driving Mal motorista O mal motorista Ele Causes Vamos lá Causes Letra D Letra E My parents Ou seja Meus pais Tá no plural In very small flat Eles moram num flat bem pequeno Então eles moram Então morar Qual é o verbo morar Aqui É o verbo live Escrever aqui Live Então Contro E The Olympic Games Ever for years Ou seja Eles acontecem A cada quatro anos E como é que acontecem em inglês Take Take Place Então Primeira questão Está respondida Vamos pra segunda Vamos lá pessoal Segunda questão Circule a forma correta do verbo Eu não tenho como circular aqui Vai ficar muito legal Eu vou pintar Vou até escolher uma corzinha aqui Vou pintar de amarelo Pronto Vou pintar de amarelo Está combinado assim Então lá My grandfather Live ou lives em São Paulo Vamos lá My grandfather É meu avô Meu avô é ele E na terceira pessoa A gente acrescenta essa Então My grandfather lives Em São Paulo Vamos lá pra letra B I eat I eat Or I eat Lunch At one third every day I eat Por quê? Porque não muda o verbo O verbo está na primeira pessoa Singular Só muda na terceira pessoa Lembrando Somente na terceira pessoa É que ocorre a mudança Letra C My sisters My sisters Está no plural Minhas irmãs Então minhas irmãs Walk Elas andam pra escola todo dia Walk to school every day Vamos pintar de amarelinho aqui Amarelão Letra B Só faltou Best friend forever My best friend Ou seja Meu melhor amigo Oh My best friend Meu melhor amigo é ele Então Like Ou likes Likes Por quê? Meu melhor amigo é ele É a regrinha Mer Ou seja Meu melhor amigo Gosta de matemática Letra E My brother and I Ou seja Meu irmão e eu Somos nós Somos duas pessoas Então vai no plural Plural Não recebe A regrinha da terceira pessoa Então My brother and I Eat breakfast At seven thirty Certo? Então Está respondida A segunda questão Vamos pra Terceira questão Terceira questão Vamos lá minha gente Completa as sentenças com do Ou das Lembrando do Quase todas as pessoas Das Coloca apenas nas três pessoas Na terceira pessoa Singular Nas três terceiras pessoas Singular He She E Vamos lá They play baseball They É a terceira pessoa Do plural Então vai ser Do Certo? She Don't walk She Doesn't walk Vai ser Das Porque she É Ela E ela É a terceira pessoa Vamos lá Próximo You You Temos que colocar o Do Porque o You Ele não é Terceira pessoa Singular Ele é a segunda Pessoa do singular E do plural Lá em cima Está She doesn't walk To school Ela manda pra escola Na letra C Está Do you Open the door Please Você abre a porta Por favor Pode abrir a porta Letra D He love Mary Ou seja Ele ama Mary Ele É a terceira pessoa Do singular Ou seja Tem que ser Das Vamos lá Das Letra E I Doesn't close the window Ou I don't close the window Eu não fecho a janela Se é a primeira pessoa Singular Vai ser O verbo Do Lembrando Que só é Das Na terceira pessoa Do singular Nas terceiras pessoas Do singular He She Yet Quarta questão Fazer esse aqui Completa as sentenças Com os verbos Em parênteses Está aqui Go Like Love Drink Wash Travel Eat Study Cry Watch E adicione S S O S Quando for necessário Se não for necessário Não adicione Vamos lá John To school In the morning John vai pra escola Pela manhã John é a terceira pessoa Do singular Porque John é ele Então Os verbos terminados com O Recebem E S Então fica Go They like Dance Eles gostam de dançar Eles Terceira pessoa Mas é do Plural Então Continua Like Mesmo Dá um like Próximo Letra C She loves Peter Ou she loves Peter She loves Por quê? Porque é a terceira pessoa Do singular Recebe a regra geral Que é apenas o S Letra D I drink milk For breakfast Toma leite pela manhã Lá no café da manhãzinha dele Então Primeira pessoa do singular I drink Então fica Drink mesmo Certo? Certo? Agora aqui He wash Scar on the weekend Ou seja, ele lava o carro dele Pro final de semana Aí, né? No final de semana Então Wash Wash Termina em SH E quando a gente Tem na terceira pessoa O verbo que termina em SH Eles recebem o ES Letra F We travel to the beach every year Vai pra praia todo ano Então Nós vamos Na realidade Nós vamos na praia todo ano Nós é a primeira pessoa do plural Então Travel Fica Do mesmo jeito que tá Sem nenhuma alteração Letra G My dogs My dogs São eles Meus cachorros Eat bread Então Eles Ó Eles comem Pão Então Fica It mesmo Porque Os cachorros estão no plural Então fica a terceira pessoa do plural Letra H You study English Study Fica study Do mesmo jeito Porque You é você Segunda pessoa do singular Ou do plural E não terceira Do mesmo jeito My baby cry a lot Meu bebê Chora bastante Chora muito Então cry Termina em Y E antes dele Vem uma consoante Então fica cry Certo My baby cry a lot My mom Minha mãe Mamãe Watch Assiste filme Toda semana Watch Filmes Assiste filmes Toda semana Every week Então minha mãe É ela Ela Watch Ela Né Watch Termina em CH E todos os verbos Terminados em CH Recebem ES Na regrinha Que vocês viram No último vídeo Que eu mandei pra vocês Então my mom Watch film Every week Toda semana Vamos pra quinta questão pessoal A quinta questão Tem que completar as frases Com do, das, don't Ou doesn't Só que aí a gente tem que entender a frase Pra poder Substituir Por um desses quatro Primeira coisa Início de frase É pergunta Pergunta Do, das Provavelmente Então tá Your dog barks a lot at night Pronto Seu cachorro Late muito à noite Então Your Ou seja O seu cachorro O seu cachorro Ou seja Das Porque o cachorro é o que? É ele E ele é It Certo? Pra animais E objetos Letra B My family and I Alguma coisa Eat me We are Vegetarians Tá dizendo que minha família e eu Alguma coisa Comemos carne Nós somos vegetarianos Se nós somos vegetarianos Então nós não comemos carne Então nós não Nós Não Don't Nós não Comemos carne Don't Vamos lá Letra C Também é uma pergunta A letra A Apesar de não estar no iniciozinho Mas está praticamente no inicio Letra C When Alguma coisa Your parents What did he Dis Ou seja Quando seus pais assistem DVD Seus pais são eles Então Do Do Pronto Já a letra D Where Onde Your father work Ou seja Seu pai Trabalha Seu pai é ele Ele é a terceira pessoa do singular Então das Ok E por último A letra E We We live in house We live in apartment Ou seja Nós não moramos em uma casa Moramos em um apartamento Já que está falando aqui Que moramos em um apartamento É porque não moram em uma casa Então We Don't We don't We don't live in Live in a house We don't live in a house We live in apartment Então Por hoje é só pessoal Próxima semana Eu envio atividade Para vocês fazerem Ah Atividade não Conteúdo Para vocês estudarem E a gente fazer Atividade logo logo Certo Até a próxima E fique em casa